Oi, Valdo. Na página 11, aqui na inumerologia, você falou aqui na segunda linha, escala de contatos extrafísicos. Você podia falar um pouquinho mais para mim? Onde é que está isso? Na inumerologia, na página 11. É a inumerologia? É, segunda linha. Sim, segunda linha. O que você quer? Escala de contatos extrafísicos. Isso. Por exemplo, você tem escala nessa sua vida, você já teve contato extrafísico com quem? Já foi lá da baratrosfera até... Não sabe, né? Pois é, mas agora veja, o que é que predomina? Vão para a dor? Não, eu te pergunto. Vocês é que sabem, cada uma aí que sabe. Entendi. Está certo? Você lembra, Mariana, quando eu fiz esse trem-storm lá no Rio? Pois é. Ah, ontem. É. Agora está começando uma coisa muito avançada. Agora, eu só mostrei lá o que a gente ia fazer depois. Hoje vocês já estão começando, porque eu entrei em detalhes disso tudo que a gente falou. Nós estamos caminhando agora com a vida prática vivenciada para isso, para todo mundo chegar lá. Agora, tem que dar um jeito, né? Mega Gescon, Complex, Ofiex, não é, sei, desperdicidade lá. Tem uma listinha básica, você é perdida. E eu dei aquela geral, mas muito teoricamente, só para dar uma panorâmica. Mas agora a gente está começando a cobrar. Quantos passos você já deu? Vamos ver, avança mais um passo. Como é que é? Olha o próximo nível. Mas, então, isso tem a ver também com a paraprocedência, né? Tudo tem a ver com a paraprocedência. Tudo. Essa sua vida toda está baseada nisso. É partir dali que é você. Não fica pensando que a sua paraprocedência é na Cataluña, que não é. Estou superando. É o outro lugar. Está bom. Val, ainda pegando esse gancho aí da escala dos contatos extrafísicos, algumas pessoas, o amparador, ele se evidencia. Às vezes, até mesmo você fala para a pessoa, tem um amparador seu, assim, tal, da nona e tal. Quando que isso aí é pertinente? Por que que para algumas pessoas, para alguns trabalhos, é manifestado, é apresentado amparador? Para começar o processo da pessoa e para desasnar a condição do contexto. Porque, às vezes, é assim que a gente começa a separar os fluxos. Porque a pessoa está com a ligação tão forte, o link, que para você cortar, o fio que liga um com o outro é um problema. Então, às vezes, tem que falar uma verdade na cara. Às vezes, isso é impactoterapia pura, mas falar de uma maneira suave, com calma, não dá, assim, tanto impacto. Agora, com o passar do tempo, o efeito mediato é grande. Entende? E outra coisa, às vezes, o efeito mediato é grande e a pessoa dá o conto. No início, ela ficou deslumbrada. A hora que ela vê o alcance, a profundidade do assunto perante ela, e aonde ela quer legislar, a hora que ela vê, eu estou aqui, isso aí é um problema. É a localização. Entende? Os fenômenos assim, o processo da clã-invidência, isso aí é super sofisticado. Depende mais das coisas, para ver o que é. Às vezes, uma coisinha só, você olhou e pronto. Aquilo vai repetir para o resto da vida a pessoa. Às vezes, um minuto que você falou. Você já falou, por exemplo, no caso do Marcelo, do Cardeal, né? Marcelo da Luz, o processo do Cardeal. No caso lá da consciência... Não, mas ele eu tinha que falar pelo seguinte, ele ajudou a gente aqui desde o início. O Cardeal? O Cardeal. E eu, você sabe, eu cheguei à conclusão que ele foi um papa. Valeu, Deus. Então, mas aí... Vai ver, o Marcelo está aí, está trabalhando, está fazendo coisas. Então... E ele queria isso, o Cardeal queria, era isso. Então... Eu fiz um gênero, mas agrímulo com ele. Apresentado. Eu trabalho do meu lado, você trabalha do seu. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, ali aquilo dá força. Tá. No caso, por exemplo, da consciência de terapia, você já falou até do... Agora, o Cardeal estava praticamente junto comigo, nas horas que eu conversei com o Marcelo, mais sério ainda, só nós dois. Está entendendo? Então, mas o caso... Ele deu a indicação de tudo isso que aconteceu com a vida dele. E fez a renovação toda. Agora, o caso do Sakurai, lá na própria consciência de terapia. Tinha o glasnost na consciência de terapia. É, mas é isso que você pôde. Mas a vida inteira é assim. Mas alguns, então, você vai colocando... Lá no movimento espírita já era assim. Agora, a melhor da história é que no movimento espírita eu falava até um certo limite, que não adiantava falar mais. A própria consciência que falava assim, fala só até isso. Que é o povo que não estava preparado. Onde eu falo? Mas, claro, atualmente é com vocês. Que é aonde dá. Você não pode estar fazendo estupro evolutivo e, ao mesmo tempo, você não pode ser infidedigno, infiel, desonesto, desleal. Você tem que ter uma certa cosmoética aí, no caso, muito séria, com você mesmo, com a sua consciência. Como é que... Isso é que é o código pessoal de cosmoética aplicado, pessoal. Isso é o código pessoal de cosmoética aplicado, pessoal.